Oi gente, o vídeo de hoje vai ser esse delicioso pão sem sovar de leite que fica bem fofinho, delicioso. Vou deixar os ingredientes e as quantidades na descrição. Vamos à receita, espero que vocês gostem. Então vamos começar a fazer a massa e eu já vou mostrando os ingredientes e o modo de fazer para vocês. Primeiro a gente vai colocar leite morno, que é uma xícara de chá de leite morno. Eu uso 240 ml. Em seguida a gente adiciona o fermento em pó seco, biológico seco, né? Dá uma misturada. O leite tem que ser morno, tá? Não pode ser quente e nem frio. Hum, já tá cheirando o pão aqui. Dá uma misturadinha. Vamos acrescentar o restante dos ingredientes. Vamos colocar uma colher de sopa de açúcar. Uma colher de sopa de margarina ou manteiga. Eu uso sem sal, mas pode ser com sal também. Eu derreti no micro-ondas, porque tem que ser a temperatura ambiente e tá meio frio hoje e aí tava tava muito dura e aí eu resolvi derreter no micro-ondas por 20 segundos só. Dá uma misturada novamente. Em seguida, a gente acrescenta um ovo inteiro, ligeiramente batido assim, ó. Só pra dar uma misturada melhor. Mistura novamente. Aqui a gente tem uma colher de chá de sal. Vai colocando os ingredientes e vai dando uma misturada. É melhor pra pra aderir, né? Os outros ingredientes um no outro. E agora só falta a farinha de trigo que a gente vai colocar aos poucos. Aqui eu separei duas xícaras e meia. Vai dar mais ou menos um meio quilo, aproximadamente, de farinha. A gente coloca aos poucos. É sem fermento. Porque a gente já tá usando o fermento biológico seco, tá? Esse pão é pão de leite. Posso substituir por água? Nunca fiz com a água. Mas, se vocês quiserem testar e contar aqui pra gente, é legal. Vamos misturando. Essa massinha é sem sovar. Uma massinha mais... Fácil de fazer, né? Só vai ter que deixar crescer. A gente vai acrescentando a farinha até dar ponto. Que ela não vai desgrudar, mas ela vai ficar cremosona. Cremosa. Não precisa colocar a mão. Também não precisa derrubar, né? Pra variar, eu sempre derrubo. Ó, já tá pegando consistência. Tá vendo? E a gente vai deixar descansar até mais ou menos dobrar de tamanho. E eu sempre cubro com um pano de prato, alguma coisa quentinha. Ou uma toalha. E hoje tá meio frio. Então, quando a gente faz pão, tem que aquecer bastante. Vou colocar mais farinha. Vou deixar tudo na descrição do vídeo a quantidade, tá? Aqui tem mais ou menos meio quilo de farinha já. É aproximadamente. Aí vai depender da farinha de cada um, né? Mas é bem fácil. Vou ter que colocar mais um pouquinho de farinha. Então, eu vou terminar aqui, aí eu volto pra mostrar pra vocês. Olha, eu tô colocando mais um pouco aqui de farinha. Ó, já tá dando ponto. Vou pegar uma colher, que é mais fácil. Já vai dar ponto, ó. Fica assim, ó. Fica uma massa... Não fica sequinha, ela fica... Falando... Ao pé da letra, melequenta. Ó. Vai ser uma delícia. Pronto, olha, terminei. Mostrar o ponto pra vocês é assim, ó. Tá vendo? Demora um pouco pra cair da colher. E aí a forno é untada, né? Eu passo um pouquinho de óleo. Não ponho farinha. Forno pré-aquecido a 200 graus. E aí depois eu conto pra vocês quanto tempo vai ficar, né? E a gente vai pincelar uma gema também pra dourar. Vamos pegar a forma. Olha, a forma tá aqui. Coloquei um pouquinho de óleo mesmo. Faço assim, ó. Pra também não queimar. E agora a gente vai fazer os pãezinhos. Vamos fazer os pães. Pronto. Pode fazer na forma também de bolo inglês. Mas eu vou fazer assim, ó. Põe assim. Ajuda com a outra colher. Com certeza eles vão se juntar, né? Porque vai crescer ainda. Vamos ver se vai dar essa forma, que não é tão grande. Pode fazer na forma de furo no meio, que fica uma rosca. Né? Fica uma flor, na verdade. Tamanho também é do jeito que vocês quiserem. Mas essa massinha é uma delícia. É muito fácil de fazer. Pra tomar com um manchinho da tarde ou da manhã. Uma delícia. Então vou terminar e já já eu volto. Gente, terminei. Deram oito pãezinhos. Com aquela colher de arroz. Aquela maior, sem ser de sopa. Né? Aí vai depender da forma, do tamanho que vocês quiserem fazer. É como vocês preferirem. Então agora a gente vai deixar crescer. Eu vou cobrir com o pano. E daqui a pouco eu volto. Falo quanto tempo demorou pra crescer. Porque hoje tá frio. Se tivesse calor, acho que ia crescer mais rápido. E aí a gente coloca. Vai pincelar a gema. Vai deixar crescer mais um pouco. E aí sim a gente coloca no forno, tá? Ó, vou colocar um pano de prato. E vou colocar mais alguma coisa quentinha aqui. Tá? Então, daqui a pouco a gente volta. E mostra o tempo que ficou. E fala, né? Na verdade. Gente, pronto. Deixei crescer. Deixei quentinho. Ó, dobrou de tamanho. Eu já vi. Olha. Tá parecendo uma flor. Não falei que ia grudar um no outro? Agora, nós vamos passar. Eu coloquei duas gemas aqui. Vou fazer assim. Porque o ovo era pequeno. Então, eu acredito que não vai dar. Mas como eu não tenho mais pincel, eu vou passar com uma colher, tá? Pronto, ó. Vou passar com uma colher. Assim, ó. Pra dar uma... Uma boa dourada neles, né? A gente vai mexer aqui. Ele vai abaixar um pouquinho. Ele já abaixou. Ai, tá caindo tudo. Tá variando. Deixa eu pôr assim, é mais fácil. E agora a gente vai deixar crescer mais uns 10 minutinhos, tá? E aí, eu já liguei o forno. A 200 graus, conforme eu falei. Agora que eu liguei, né? Porque senão ia ficar o gás gastando à toa. E eu vou permanecer com a temperatura de 200 graus. Até ele dourar. Pronto, vou tampar novamente. E vou deixar crescer por uns 10 minutos, tá? Aí sim, a gente coloca no forno. Gente, ficou 10 minutos descansando. Depois que a gente colocou a gema. Agora eu vou colocar no forno. Que tá pré-aquecido, conforme eu falei. Tá mais ou menos uns... De 15 a 20 minutos. E a hora que estiver prontinho, dourado. A gente volta e experimenta essa delícia. Gente, ficou prontinho. Olha que delícia. Não coloquei grill, nada, tá? Ficou no forno normal. A 200 graus. Por 20 minutos. E agora eu vou deixar esfriar. Juntou tudo aqui, ó. Ficou um pão só. E hoje tá meio frio, então não cresceu tanto. Mas eu acredito que no calor cresça mais, né? Então, daqui a pouco, a gente vai cortar pra experimentar. Ou com requeijão, ou com manteiga. Com o que vocês preferirem, tá bom? Pronto, já esfriou. Ó, tá frio. Agora eu vou tirar daqui. Peguei uma manteiguinha, uma faquinha. Pra gente poder experimentar. Deixa eu ver. Hum, tá bem fofinho. Eu vou cortar do jeito que eu coloquei aqui. É melhor até colocar numa forma menor, pra ele ficar mais alto. Se tivesse colocado na forma de furo no meio, seria... Ia dar mais pães. Vamos ver. O que que eu tiro aqui? O meinho? Acho que eu vou tirar o meinho. Bom, eu vou colocar no prato também. Vamos ver. Gente, tá muito fofinho, ó. Vou mostrar aqui. Deixa eu pegar assim, ó. Peguei até a pazinha do bolo. Olha. Olha a fofura desse pão. Vale a pena fazer, ó. Hum! Vamos experimentar essa delícia? Então, coloquei aqui no pratinho pra gente poder experimentar. Gente, é muito fofo. Vocês vão amar. Não gosta de pãozinho? Vai adorar. Ó. Olha. Muito fofinho. Vamos passar uma manteiguinha. Acho que eu vou abrir, né? Ele já esfriou totalmente. É que hoje tá mais frio. Nem sei quantos graus estão. Hum! Super airado, ó. Maravilha. Vamos passar a manteiga. Agora eu peguei manteiga mesmo, que ela já derreteu. Requeijão, geleia. Puro. Ó. E um pouquinho aqui em cima, claro. Pra finalizar. Vamos experimentar? Vamos experimentar? Vamos experimentar? Que delícia. Bom apetite. Deixa eu ver. Hum! Muito bom. Pessoal, ficou uma delícia. Bem fofinho. Espero que vocês tenham gostado dessa receita e façam. Porque vale a pena. É super rápido e simples. Delicioso. Uma boa pedida pro lanchinho da tarde ou da manhã, né? É. Manda um beijo, mano, pros meninos e pras meninas. Beijo pra todos. Ah lá, tá mandando um beijo. Beijo pra vocês. Quem gostou, curte, comenta, compartilha. Aciona o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos. Se inscrevam no canal Quem Se Identifica. Bom apetite. Até o próximo vídeo. Obrigado por estarem aqui. Um beijo. Tchau.